O quanto você acha que você tem que se dedicar para ter resultados acima da média no mercado financeiro? Você está vendo esse vídeo aqui? Você quer ganhar só uma renda extra, por exemplo? Ganhar ali mil, dois mil a mais por mês? Eu posso te garantir que ninguém tem um resultado acima da média ganhando esses valores. Eu estou gravando esse vídeo aqui num domingo. Vocês sabem que a minha especialidade não é churrasco, estou deitando para dar um churrasco para a família. A minha especialidade é café e eu me programei de forma a não falhar nos vídeos de reflexão que eu venho trazendo aqui. Eu tenho um grupo de alunos mais experientes, tem gente que está comigo há nove anos, oito anos, sete anos, seis anos. E o grupo de alunos mais experientes, a gente tem um grupo de reflexão onde a gente traz esses pensamentos que eu venho compartilhando com vocês aqui no meu canal do YouTube. E eu me programei a trazer esses pensamentos, essas reflexões aqui. O que eu não contava era que, como a maioria de vocês sabem, eu moro em Portugal e eu moro no interior, é tipo uma fazenda aqui, e eu fui picado por uma abelha. Dá para ver aqui, no canto superior da boca. Mas, apesar de estar um pouco estranho a forma de falar, eu estou aqui para compartilhar essa ideia com você. Esses dias eu estava conversando com um aluno iniciante e eu praticamente expulsei ele do meu grupo. Espero que ele, inclusive, não fique chateado se ele ver esse vídeo. Não vou citar o nome por respeito, até porque eu sei que, se eu citar, vai uma galera hatear ele e não é objetivo. É que a gente está para refletir e aprender com os nossos erros e os erros dos outros. E eu tive que expulsar essa pessoa do meu grupo de estudo porque, bem, levando em consideração que eu já faço o que eu faço há 15 anos, e eu vivo 100% das minhas operações, como vocês sabem, o capital que eu opero hoje, 99% é capital de terceiro e 1% é meu capital. Não que o meu capital seja pequeno, mas porque 99% do capital são capitais de instituições que me contratam para operar. Levando em consideração que eu vivo especificamente dessas operações, eu tenho um trabalho de educação que eu desenvolvo hoje e eu cobro por isso, só por uma questão de segmentação. Se eu não cobrasse, as pessoas que estão começando hoje no mercado financeiro, se você não tem dinheiro para você aprender, quem dirá você vai ter dinheiro para operar. Então eu estou fazendo um favor para você. Quando você entra em contato comigo, por exemplo, você descobre que eu cobro para ensinar e você não tem nenhum dinheiro para pagar, para fazer parte, saiba que eu estou te fazendo um favor, que o mercado financeiro não é para você. Essa pessoa especificamente falando, ele me procurou para aprender, aparentemente era uma pessoa que tinha as devidas qualidades para fazer parte do meu grupo, eu faço uma seleção, não é qualquer pessoa que participa, até porque como eu disse para vocês, são pessoas que eu busco para somarem no nosso grupo. Essa pessoa veio com uma mentalidade muito amarrada do trade tradicional. As pessoas que me acompanham aqui sabem que eu não dei bem com análise gráfica, análise técnica, análise fundamentalista. A maioria das informações que a gente tem hoje na internet são informações que o varejo do mercado te contou para vender uma ideia que não dá certo. Ou às vezes é para vender uma corretora, ou às vezes é para vender curso, e vai por mim. Eu tentei tudo isso, inclusive, e não deu certo. Você pode se dar o luxo de tentar e perder o seu suado dinheirinho, ou você pode ir direto a coisas diferentes, que é exatamente o que eu faço hoje. E essa pessoa veio me questionar, ela pagou para aprender, e ele veio me questionar, Rona, peraí, cadê as videoaulas gravadas, por exemplo? E aí eu falei, cara, não tem videoaula gravada, porque você espera definitivamente atingir um resultado consistente e ter um ganho acima da média. Assim como eu comprovo que eu tenho através de videoaulas gravadas, não é assim. Eu mostro isso para todo mundo que o resultado positivo ele vem através de uma rotina. E essa rotina é um exercício aplicado todos os dias. Não é um e-book que você vai ler, um livro, uma videoaula gravada, um filme, um curso que você vai participar ali num curto prazo, uma prova, por exemplo. É uma rotina que você vai executar todos os dias uma coisinha e você vai evoluir. Não é nem 1% ao dia, é menos de 1% ao dia. E quando eu contei isso para ele, conversando isso com ele, eu falei isso para ele dessa forma, ele virou para mim e falou assim, cara, mas então eu pensei que eu ia ter um resultado mais rápido e aparentemente esse resultado ali não vai ser tão rápido. Eu falei, pois é, gênio. Que bom que você concluiu que esse resultado rápido, se você quiser hoje, é mais fácil você comprar hoje... Você pega o seu suado dinheirinho e compra de raspadinha da sorte, sabe essas coisas que tem regionais nas cidades no Brasil, tipo telecena, lotérica. Pega o seu dinheiro, vai numa lotérica e compra de bilhete e tenta fazer uma aposta. Se você quer um resultado rápido, eu garanto para você que matematicamente falando, e eu tenho autoridade para falar isso, porque eu sou um dos poucos matemáticos de atividade no Brasil, no mercado financeiro, é mais fácil você ganhar uma grana nessas loterias da vida do que você ganhar grana no trade, no mercado financeiro. Vai por mim. É mais fácil e é mais rápido, inclusive. Você quer contar com a sorte. Quando a gente fala sobre... Esses dias eu fiz um vídeo, inclusive, aqui, dizendo que eu conto com a sorte muitas vezes no meu trade, né? E é fundamental. Todo bom trader, ele tem que contar com a sorte. Só que não é só sorte. Você tem que ter preparo. Não adianta você... A sorte, ela vai bater na porta de todo mundo, resumidamente falando, tá? Ela vai bater... O bom trade, ele vai bater na porta de todo mundo. Ele vai buscar... Sabe aquela operação... Todo mundo já sonhou com um trade desse, né? Sabe aquela operação que você olha e diz assim, cara, se eu ficar aqui posicionado, surfando essa movimentação aqui um mês, seis meses a meu favor, cara, eu vou fazer uma baita grana. Essa grana que eu preciso para fazer a virada de chave na minha vida. Essa grana vai ser o meu capital para eu operar e eu sair do meu emprego CLT, abrir mão do meu concurso público, fechar a minha empresa e me focar... E focar 100% nisso, porque o trade, apesar de ter muitos pontos negativos, o maior ponto positivo do trade é que é uma atividade que ela só depende de você. Então é... Olha só, né? Se é uma atividade que ela só depende de você, só depende de mim. O meu resultado, ele só depende de mim. Se eu dou certo, é mérito meu. Se eu dou errado, é culpa minha. Você para para pensar, né? Se é uma atividade que ela depende exclusivamente de você, na minha opinião, está mais do que óbvio o motivo pelo qual a maioria das pessoas fracassam. E eu arrisco dizer que a atividade do trader ela é a atividade com maior índice de pessoas mal-sucedidas. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei lá o curso de matemática, talvez hoje, de 100% das pessoas que começaram, talvez deva ter hoje 10% de atividade, dando aula e sendo bem remunerados por isso, né? Em universidades, etc. Eu já cheguei a dar aula em faculdade, inclusive na época. 10%? Eu estou chutando alto. Não sei, eu perdi o contato com essas pessoas. O trade, eu te garanto que é 0,0000001%. É uma atividade que ela só depende de você. Se você parar para pensar, as outras atividades, empresário, concurso, funcionário, SLT, depende de você e de outras coisas, de outras pessoas, né? De uma empresa, instituições, pessoas te ajudando, né? O empresário, então, nem se fala. Coitado. Tentei ser empresário na minha vida depois que eu dei certo como trade, eu tentei diversificar a minha carga de energia, né? Não estava buscando diversificação financeira, mas eu estava com muito tempo livre no mercado e aí eu... Cara, deixa eu tentar fazer alguma coisa, eu fui empreender. E aí eu descobri que eu era um péssimo empresário. Péssimo, talvez o pior de todos, empresário. Mas, enfim, a gente precisa colocar numa balança e esse rapaz, ele obviamente não soube colocar isso numa balança entre o que é mérito e o que é sorte. Qual é o esforço que eu tenho que fazer? Quando eu falo de mérito, eu estou me referindo ao esforço, né? Eu acho que talvez a palavra melhor seja essa, o esforço que eu tenho que fazer para atingir os meus resultados, para ter resultados acima da média. Eu não estou aqui para perder meu tempo e fazer você perder o seu tempo. Eu estou aqui para me mostrar como que como o mercado funciona, como a mente de uma pessoa que está há mais de 10 anos no mercado trabalha e te dizer se você está no caminho certo ou não. Se você quer ouvir, continua assistindo os meus vídeos aqui no YouTube. Rola a página para baixo e vê se você está inscrito no canal. É muito importante para mim saber se você está gostando desse conteúdo. Então, deixe aqui nos comentários um feedback sobre esse vídeo. Você conta muito com a sorte ou conta pouco com a sorte? Quantos por cento você conta com a sorte? Coloca aqui para mim. Olha, eu vou dizer por mim. Eu conto 50% com a sorte. Coloca aqui para mim nos comentários quantos por cento você conta com a sorte no seu trade para eu saber quem assistiu até o final. Se você não deixou o like, essa é a oportunidade de você ajudar o YouTube a reconhecer o meu trabalho. Deixe seu like, ative as notificações. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Valeu, falou, tamo junto. Até a próxima.